Olha só, gostei desse comentário, vamos analisar esse comentário? Olha só, o Rafael comenta, depois dá uma dica infalível que falha ou lançar? Um, deve ser aqui no canal, que vale a pena lançar, né? Não recomendar o canal, o canal não recomenda, hein? Vamos lá, qual cartão que o canal não recomenda? Dificilmente aí, né? Ele meio que digitou meio errado aí, mas eu entendi. Qual cartão o canal não recomenda? Vamos lá, vamos começar aqui. Ele deixou esse comentário no Samsung. E aí, gente? Conta nos comentários qual cartão você não recomenda para ninguém que você já teve a maior dor de cabeça. Certo? Eu vou falar o meu, tá, gente? O cartão que eu tive maior dor de cabeça da minha vida. E é um cartão alta renda. Vou deixar para explicar depois. Só lembrando que eu sou um corretor de seguros, linha completar de seguros. Se quem quiser aí, chama no WhatsApp que eu posso fazer para vocês um dos seguros e conseguir um cartão de crédito para vocês. São um dos melhores corretores do Brasil. Chama no WhatsApp. Está aparecendo aí. Nosso site também tem cartões aprovando fácil. Entrou lá. Até o Ourocard aprovando fácil. Aprovou acho que 300 pessoas ontem. Não, hoje o dia da gravação desse vídeo. Dia 14, né? Foi no dia 13. Maldito, né? O número, né? Mas aprovou lá mais de 300 pessoas, certo? Vamos falar sobre ele. O cartão que eu não recomendo vocês terem na carteira. American Express Platino Card do Bradesco. Não pela Max, mas sim pelo Bradesco, tá, gente? É um cartão que já me passou muita vergonha. Já passou até vergonha no nosso querido editor aí, né? Que ficou com raiva. E não curte muito esse cartão aí. Ó, gente. Passei uma vergonha com esse cartão, menino. Você tá doido? Travou comigo no supermercado. Eu tava longe de casa. Só tava com essa merda aí. Aí, o que ele pega? Quero nem ver esse trem na minha frente lá, velho. Gente, nossa, uma trem precisa aqui, ó. Olha que coisa linda. O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? Eu não sei. O que que aconteceu? Gente, o que acontece? Não recomendo esse cartão como cartão principal na sua carteira ou único cartão. Agora, se for o segundo, terceiro ou quarto cartão, acaba valendo a pena, acaba compensando. Se for o terceiro, quarto ou quinto cartão de crédito, acaba realmente compensando você ter. Bom, gente, o porquê? Eu sei, calma, calma. Eu tenho que invocar aqui, né? Eu tenho que invocar o meu espírito de blogueiro. Mas eu tenho o cartão há 20 anos. Nunca me ocorreu o cartão não funcionar. O cartão é maravilhoso. O cartão, eu usei ele no Brasil, nos Estados Unidos. E nunca falhou. É besteira de... É besteira suas. Falar que um cartão desse não é ruim. O cara não entende. Falar que um cartão desse aqui é ruim. O cartão é maravilhoso. Passa em qualquer lugar. Acumula pontos. Sempre tem um que vai comentar desse jeito. Depois vocês vão olhar pra vocês. Sempre tem, cara. Sempre tem. Eu sei que você é a única pessoa do planeta que nunca teve problema com esse cartão. A maioria das pessoas que eu conheço, pessoas aí da minha corretora alta renda que gasta, não tem esse cartão como principal na minha carteira. Todas essas pessoas fogem desse cartão. Fala assim, Júnior. É um cartão que já me passou vergonha, que não funcionou, que não presta. Eu não teria. Por quê? Ele deixa de funcionar às vezes. Você coloca na maquininha e não funciona. Então, é um cartão que eu não recomendo vocês viajarem com ele como primeira opção. Sempre como segunda, terceira, quarta opção. Aí, realmente, é um cartão muito bom que ele te dá acesso a algumas salas VIPs. Eu não sei o porquê que não funciona em determinadas maquininhas. Tá? Não funciona. Eu já fiz o teste. Coloquei um cartão Master lá, funcionou. Coloquei um cartão Visa, opa! Funcionou. Coloquei o Amex, não funcionou. Eu falei assim, Ades, essa é a maquininha. Passou outro cartão, funcionou. Ligava no Bradesco, tava ok. Pegava uma outra maquininha da concorrência, funcionava. Não entendo, cara, o porquê que um cartão desse aqui não funciona muito bem aqui no Brasil. Fora do Brasil, muito difícil também de acontecer. Tem lugares também que não aceita. Ele nem ela. Por que que não aceita? Fica a critério do lojista aceitar ou não a bandeira. Geralmente, ele tem uma taxa mais alta para o lojista. Geralmente, aí, 4%. Mesmo sendo crédito à vista. Aí, o lojista acaba recusando esse cartão. Então, é um cartão que eu não recomendo você ter. Muitas pessoas vão chamar de louco. Mas, preste atenção. Como primeira ou segunda opção. Agora, terceira, quarta, quinta opção. Sem nenhum tipo de problema, você pode estar usando aí, que é um baita de um cartão. Mas, nunca saia com esse cartão na sua carteira como principal. Abraços e até o próximo vídeo. Não esqueça do like. E aí, o próximo vídeo.